Ok pessoal, bom dia, eu vou apresentar para vocês aqui o FX Pro Wireless Controller para Playstation 2 e Playstation 3 Nós estamos no meio de uma grande batalha aqui na fase da favela, no Modern Warfare 2 Mas eu vou mostrar como que a funcionalidade do controle funciona perfeitamente Ele é novo, comprado nos Estados Unidos e agora à venda aí para vocês no Mercado Livre Este seria o controle direcional, onde você tem que ir para frente, para trás, para um lado e para o outro Na diagonal, enfim, rotacionando, todos os controles funcionando aqui Os botões aqui de lançamento de granada, left, estariam localizados obviamente no lado esquerdo E para o lado direito, com todo o controle de direção, para um lado, para o outro, para cima e para baixo Funcionando perfeitamente, rotacionando, rotacionando ao lado oposto Você tem ao lado deste controle, todas as funções do seu controle tradicional do Playstation O quadrado, x-ball e triângulo, para ativar as funções do seu jogo Ainda é possível em alguns outros jogos, com o botão do mouse, com o direcionamento No botão left, assim como no jogo, no controle tradicional, você tem a mira Onde você pode aproximar a sua lente para fazer um esparo mais preciso Conforme aquele jogador ali que está a ser atingido agora Você tem a troca de armas, que você faz com o controle direcional direito Com pulo e enfim É um controle realmente que te traz prazer ao jogar Porque quem tem muita habilidade em jogos Opa, granada Complicou Vamos parar aqui por aqui, só para vocês poderem ter uma ideia O controle realmente funciona perfeitamente Eu comprei exatamente para revender Que eu sei do interesse de jogadores aqui no Brasil Por esse acessório incrível Que possibilita ao jogador usufruir do Playstation 3 Conforme usufruir do seu computador Isso só vai aumentar ainda mais a sua experiência de jogo Podendo trazer Para dentro do mundo do Playstation A portabilidade do seu videogame Ou do seu computador tradicional Os acostumados a mouse e teclado O fato de esse controle não ser teclado Também é um incrível avanço nessa tecnologia Porque ele inclui metade de um controle normal Para o movimento direcional a não ser o teclado E te coloca um mouse para um melhor tiro Visualizando a precisão em jogos de primeira pessoa Incrível mesmo esse controle Funciona perfeitamente É realmente muito legal esse controle Espero que vocês tenham gostado do mini review O controle ele vem com a base própria para que você jogue O mouse pad muito interessante Funciona a pilha São três pilhas AAA em cada um dos controles Possibilita aí uma infinidade de ações O controle ele não funciona via bluetooth conforme o controle tradicional O funcionamento dele é via rádio Mas sem problema nenhum de alcance Ele tem um alcance acima de 10 metros Não acredito que ninguém vai estar jogando o Call of Duty Para trás de 10 metros Mas enfim Excelente controle e excelente ação Espero que tenham gostado Obrigado Obrigado